Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera trazendo para vocês mais um pouquinho de ar aqui galera, isso mesmo, estamos eu e a tribo do mar galera, a tribo tem outro nome, mas eu resolvi colocar como tribo do mar porque barco você tá ligado. Estamos aqui com o Ninho, cadê o Ninho? Dá um salve aí Ninho. Estamos com o Tiago, dá um salve Tiago. Victor. Aí sim, estamos aqui também com o Zeus, cadê o Zeus? Aí sim. E hoje galera, o que a gente vai fazer nesse gameplay? Ah, tá aqui também o Gustavo. Gustavo ele tá mutado galera, nada contra, foi o que eu falei pra ele. Como ele tá com o Kinect, ele acabou cagando aqui mano, de emoção. Ele acabou sendo... é difícil de ouvir a voz dele, entendeu? Mas ele tá junto também, é um inscrito. Muito obrigado a todos aí que estão me ajudando. E hoje, o Tiago me deu uma ideia boa. A gente, eu comentei com ele que a gente ia tá fazendo o seguinte, ia tá indo atrás de um desafio. Eu queria ir na Ilha da Morte, a mais conhecida como Ilha dos Carnívoros no Norte. E o Tiago falou, pô meu, vamos dar uma vasculhada. Como ele tá com o piteiro, o que que ele deu a ideia? Deu esvaziar meu inventário, como vocês podem ver, meu inventário tá vazio aqui, deixa eu mostrar aqui. Só estou com algumas frutinhas e também com arco e flecha, se caso surgir algum imprevisto. Então, o que que eu vou tá fazendo? Ele vai tá me levando lá na ilha. A gente vai tá ouvindo todos, todo mundo. Ó o Alagoas aí ó, Alagoas junto com o nosso traga, ó o Alagoas aí ó, aí mesmo hein. Então, a gente vai tá indo lá visitar lá aquela ilha e ver o que que tem pra gente tá se preparando pra fazer o que? Pra gente tá invadindo essa ilha, beleza? Então, ó o Victor, o Victor pulando aí feito louco. Qual roupinha bonita? Arruma pra mim uma roupinha dessa aí, só que eu quero uma bem coladinha pra ficar igual o Hankook. Então o Victor já acabou de me pegar, o Victor não, o Tiago acabou me pegando aqui, vamos lá. Galera, o que que a gente vai fazer aí? Vai falando aí que não vira só minha voz não. Olha, lá, eu fui lá hoje e tinha lá umas coisas lá de bermud, não deu pra me ver direito porque eu fiquei com medo de ter plantinha. Mas agora vamos lá, eles vão dar uma olhada melhor. Não, a gente vai dar uma olhada. E a gente vai se preparar pra uma batalha, uma batalha épica porque lá tem uma base muito bem montada, né? Muito grande. Então, galera, a gente vai tentar fazer alguma coisa. E o nosso, a nossa tribo tá aumentando cada vez mais, né? Tinha um pessoal, o Lucas BR, ele entrou, mas ele saiu do grupo porque eu não sei se ele não tava conseguindo falar no headset, não sei o que tá acontecendo. Opa, cai, 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 cai. É, cansou, né? Beleza. Quem que é o outro lá, o canal, como é que chama o outro lá, que entrou também? Canal Bugado. É, o canal Bugado também entrou junto com a gente e ele também saiu do grupo, não sei o porquê, eu chamei ele pra grupo pra tá participando aqui com a gente, não deu pra participar. Mas, galera, não é que eu não queira gravar com todos os inscritos, mas é que tá difícil. Uns tem headset, outros tem apenas o Kinect e tal, então fica meio complicado, mas a gente vai tentar fazer alguma coisa. O pessoal falou que a Ilha da Morte lá, cara. Eu fiquei até meio assim, fiquei sabendo que tem uma caverna enorme lá pra explorar também. Tipo, lá no, é mais difícil você achar um alvo pra lado que numa montanha. Caraca, olha, eu tô vendo aqui a imagem aqui de cima, ali no, como é que chama ali, na parte do mangue ali que o pessoal fala, do pântano, tem cobra, tem jacaré, tem de tudo ali, velho, cê é louco. Ô, Ninho, senta aqui, Ninho. Aí, o Ninho, cadê, ô, Ninho? Ninho caiu? Ninho. Ô, Ninho, ajuda eu mexer no meu barco aqui, porque eu não manjo nessas coisas, não. Caraca, velho. Quero, ajuda eu colocar fundeixo aqui, porque eu tô colocando e tá legal. Ajuda pelo menos a fazer uma casinha ali. Nossa, aí, nossa. Aí, Tiago, agora que a gente chegar lá, você recupera, antes de chegar na ilha, você recupera bem a estamina, que a gente vai dar uma sobrevoada lá. O problema é pousar lá, né, meu? Eu tive que pousar em cima de uma pedra, mas só de eu pousar já deu pra me ver um escorpião, um carne e um raptor. É, então. Então, agora, galera, é vasculhando a Ilha da Morte, vamos ver o que a gente consegue encontrar. Tem muitas bases fortes aqui, ó, vocês podem ver. Tem várias bases aí que tá complicado, velho. Não sei se... Ah, a ilha ali na frente, né? É a ilha ali na frente? É, essa da ilha aí, ó. Vamos parar aqui. Meu Deus do céu. Ah, pousa por aí. Aí, ó. O metralha. Pega na frente, que rapinho. É, casinha no barco, casinha na terra. É. É o seguinte, galera. E mais uma coisa. Como a gente é a tribo do mar, é... A gente vai tá perguntando o seguinte. Vocês querem uma base forte na terra ou continuar fazendo com que o nosso barco cresça cada vez mais em potência, no caso, né? Ó, tá vendo essa ilha menorzinha aqui na ponta? Pousa nela primeiro pra gente recuperar a estamina. Depois a gente vai pra lá dar uma sobrevoada pra ver qual é que é. Aí, Ninho, vem aqui. Velho. Olha, já vi dois carnos lá e um carro de rápido. E aqui, aqui? Aqui não tem nada? Tem que ficar esperto aqui, meu. Aqui. Não, acho que não. Aonde tem um negócio de fazer narcótico? Fica parado aí. Lá na minha casa. Vamos fazer foundation de pedra e o resto faz de uma... Galera, galera, galera. É o seguinte. Tem carno. Tem vários carnos. Tem um rex. Tem escorpião. Tem muita coisa aqui, velho. Olha a base aí na frente. Olha o tamanho da base que tá montada aqui em cima. Preciso de 80 pedras. Ô, Ninho. Aqui, lá de dentro da casinha do metralho, eu peguei umas pedras. Ô, Ninho. Eu não vou dar estamina. Olha lá, um rex lá na frente. Olha a metralha, tá vendo? Oi? É um rex, é um carno lá na frente, ó. É um rex, é um rex. Não, carno. Eu não vou dar split aqui dentro, porque é perigoso acabar a estamina. Eu não vou dar split aqui dentro. Aqui tem uns parada, Ninho. Mas para em cima de uma pedra aí, só pra gente dar uma olhada. Olha o rex lá na frente, ó. Olha o rex atacando... Atacando uma águia, velho. Duas águias. Um carno... Meu! Galera, se vocês estivessem... Se vocês estivessem vendo o que eu... O que eu tô vendo... Um carno... Hã? Tem outro ali atrás da pedra, ó. Caraca! Você pegou as pedras? Vixe, eu entro. Mano, o que que... Aqui, ó. Essa ilha aqui é a considerada a ilha da morte, velho. É, e o Seis quer fazer uma base aí. Ele é bonitão, né? Vermelhão. Não, ele é bonito, ó, Ninho. Ninho, Victor. Ele é... O que a gente... O rex que a gente tá vendo aqui, ele é vermelho. Com a faixa branca nas costas. Não sei que você ia falar que era vermelho com fumatinha... Com fumata, daí eu já ia sustar já. E tem duas águias atacando ele. Ele podia ter... Ah! Ele vai matar as águias, tá vendo? Vai pegar a estamina, ó? Acabar a estamina. Para em algum lugar, hein? Para aí do lado do rex. Você é louco. Para do lado da morte. Mano, eu não tenho nada a perder. Faz o seguinte, recupera a estamina e eu vou dar uma vasculhada na ilha. Para mostrar para a galera. E você pode voltar para a nossa ilha. Porque daí eu morro e nasço no meu barco. Exatamente, cara. Beleza? Vê se não tá vindo nada atrás aí, fazendo favor. Não, mas... Ah, tá vindo, tá vindo, tá vindo. Nossa, tá vindo um monte de bicho. Não pousa não, não pousa não. Nossa, mano. Olha os carnes e os réptor atrás da gente. Ô, o carno... Olha o carno, velho. Depois vamos tomar uma águia. Daí dá para nós pegar a réptor com a águia. É, mas... Ô, se você ver aqui o que veio atrás da gente, mano. Ainda bem que eu pedi para você olhar. Vou sair daqui. Eu vou dar um incidente só para me dar uma saída daqui. Vai, vai na ilha menorzinha ali, ó. Do lado. Eu vou naquela ali, porque aquela ali tem escorpião. Beleza. Deixa você lá e volta. Beleza, beleza. Galera, vocês mesmos viram... Não, 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 não. Cadê, cadê, cadê? Fica na minha frente, fica na minha frente. Olha, depois eu te pego aqui, vai, recuperou. Você é louco, velho. A estamina desse cara aqui é muito ruim, velho. Pelo amor de Deus. Eu vou deixar você no lugar um pouco seguro, porque... Alice já viu, né? Se eu não tivesse olhado para trás, eu tinha perdido o piteiro. Espera aí, não me solta não, que eu estou escrevendo uma mensagem aqui. Eu quero que você faça que nem está aqui. Pode soltar, pode soltar. Não, assim, solta eu para baixo, né? Vai ficar que nem minha casa. Isso. Agora, recupera a estamina e volta para a ilha. Escorpião. Tem um escorpião e um carno lá. Você está vendo lá na... Vai, vaza, vaza. Pode ir. Pode ir, que eu vou só dar uma olhada aqui. Toma cuidado, metralha. Ah, eu vou morrer. Isso aí é certeza. Pode voltar para a ilha. Galera, estamos aqui na Ilha da Morte, onde o bagulho aqui vai ficar complicado, velho. Eu só vim aqui para vasculhar mesmo, para mostrar para vocês. Exatamente. Tem carno aqui, velho. Tem carno, velho. Tem escorpião. O carno já me viu. O carno já me viu. Tem dois carnos. Eu vou tentar pegar o respawn lá, vamos ver. Alguém responde aí, fala que é no sul. Alguém responde aí, fala que é no sul. Por favor, no chat. Mano, está tenso aqui. Não é bom a gente fazer uma cama aqui na ilha, não? Perto dessa ilha? Se eu tivesse coisa aqui, dá para fazer uma cama aqui, né? Quem morreu? Ah, ele morreu para o... Gustavo. Para o crack do João. Ele tem problema. Ele tentou matar um pronto, só eu não morro. Velho escorpião. Ah, acabou as flechas. Mano, eu vou morrer. Eu vou morrer, eu vou morrer. Acabou a flecha. Se for para morrer, eu quero morrer por um carno. Morre pelo rex. Vai lá onde nós... É, eu vou lá. Se for para morrer, eu quero morrer por um rex. Galera, olha a batalha épica. Nossa, mano. Se vocês ver... Vocês vão ver aqui, mano. Vocês vão ver aqui. Presta atenção. Mataram, mataram, mataram um rex. Pega a carne. Não tem um rex que sobrevive nessa ilha. Três escorpião, três escorpião e águia, mano. Tigre. Dois tigres. Eu vou morrer. Eu vou ir para o meio. É nóis. Uhul. Uhul. Eu sou canto de todo mundo. Ah, mano. Mano, se vocês vêssem, vocês iam ficar doido, velho. Ninho, vê que ia corrido. Aquela zaga lá matou. Aquela zaga lá matou o rex. Ó, a zaga... Não, vocês vão ver no vídeo, cara. Foi muito foda. Foi muito foda mesmo. Eu arquilo aqui, Ninho. Sabe quantas... Sabe quantas águas? Três águas, dois tigres e três escorpião. Ai, eu vou morrer. Ai, o rex não aguenta não. Galera, a gente já foi. Já demos uma vasculhada na ilha e vimos que lá vai ser foda. Não sabemos se aquela ilha está habitada pelos players. Possa ser que os players de lá tenham saído. Não sei. Mas a gente vai tentar... A gente está abandonado a casa. A gente vai preparado. A gente vai deixar para o próximo gameplay. A gente vai se preparando. E o próximo gameplay a gente vai mostrando, preparando. O decorrer das preparações e tudo certinho. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo. A segunda parte vem logo à tarde. Eu vou estar renderizando este vídeo agora. E vou ver se eu consigo mandar as duas partes. Se preparando. E vamos ver o que acontece. Galera, o que vocês acharam aí? O Thiago, pelo menos que viu. Nossa, que... Top demais. Só que... Muito arriscado fazer uma casa lá. Com aqueles bichos. Sozinho não vai dar não, né? Não. Tem que ser a tribo inteira. E não dá para fazer a casa na terra. Tem que ficar no barco. Então é isso aí, ó. O Thiago viu. Eu vi. Não vai ser fácil. Vai ser complicado. Não vai ser tão simples de estar... Jogando naquela ilha. E vamos ver o que acontece. Galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Estamos aqui com a galera toda, a tribo do mar. Não se esqueça de deixar o seu like, seu favorito. Se inscrever no canal do Metália, dá aquele apoio para a gente. Valeu. Metália Gamer com mais um vídeo para vocês. E se despede aí, galera. Valeu. Isso. Obrigado.